Deixa dizer-te os lindos versos raros Que a minha boca tem pra te dizer São talhados em mármore de paros Cinzelados por mim para te oferecer Tem dolência de veludos caros São como sedas pálidas a arder Deixa dizer-te os lindos versos raros Que foram feitos pra te endoidecer Mas, meu amor, eu não te digo ainda Que a boca da mulher é sempre linda Se dentro guardo um verso que não diz Amo-te tanto e nunca te beijei E nesse beijo, amor, que eu te não dei Guardo os versos mais lindos que te fiz E aí E aí Amo-te tanto e nunca te abençoa